de casa, tem opção aí de concurso, todo mundo, a Marinha do Brasil divulgou hoje o edital para dois concursos. As vagas são para o quadro técnico e quadro complementar de oficiais do corpo de arma, da armada e fuzileiros navais. As inscrições vão até 12 de abril. Os salários iniciais são a partir de 10 mil reais. Lá no Portal T5 você confere aí todos os detalhes, tem o edital, então dá tempo ainda de você se inscrever. Agora vamos falar aí dela, Samia, que digamos que é a nova rainha do pop, uma Beyoncé, né? Maravilhosa. Beyoncé aí não se envolve muito em polêmica, mas dessa vez ela virou assunto, porque uma foto rara dos gêmeos começou a circular nas redes sociais. Ao contrário de Blue Ivy, que tem 7 anos, os bebês aí estão longe dos holofotes. Os dois só haviam aparecido em poucos cliques e geralmente não mostrando o rosto. Eles têm dois anos, tá? Vale ressaltar. A novidade também, uma das novidades da cantora, é que a era espera aí um novo álbum para esse ano e um documentário ainda pela Netflix. E olha só, ela ainda também poderá ser vista no cinema, na versão live action do Rei Leão, com o lançamento confirmado para julho. Ou seja, Beyoncé aí está cheia de novidade, cheia de babado. Então, fica por dentro aí. Acesse o portal t5.com.br para ficar por dentro de todas as informações do tipo. Portal T5, que é top 4, meu amor. É, ontem era top 5, agora já é top 4 e vai subindo. Já é top 4, que alguns dias o Lilian chega aqui e diz é top 1, nem passou pelo 2 nem nada. É, já vai direto. Muito obrigada. Obrigada, Samia. Viu? Agora deixa eu perguntar um negócio.